Olha pra cara do Peter Parker Olha pra cara do Peter Parker Olha como é que tá essa cara dele Meu Deus, ele alimenta muita energia da raiva e da angústia Só pelo comportamento dele, a história, a leitura fria dele Olha como é que tá a cara do cara, véi Olha aqui, cê é doido, meu irmão Olha, 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 olha Cê é louco, o Talbot Maguire ficou esquisito, hein Olha a cara dele, véi O cara tem milhões, meu irmão Ele tá grilado com a vida Ele tá alimentando muita energia O Chaka é a energia da raiva E se inscreve no canal aí